Corinthians e Ponte Preta vão decidir o título paulista pela terceira vez na história. A última foi em 79, mas a que ficou marcada foi a de 77. Ingressos esgotados em Campinas. Para a Ponte Preta chegou o momento de confirmar que também pode ser grande e conquistar o primeiro título de sua história. Eu quero ser lembrado sendo campeão da ponte e marcando história, ser o primeiro a conquistar um título importante pela ponte. Dono de 27 títulos, o Corinthians é o maior vencedor do campeonato paulista. Nesta decisão, luta para retomar a hegemonia estadual, perdida em 2014. A gente vai ter que respeitar e jogar muito para levantar esse caneco. Corinthians e Ponte voltam a se enfrentar depois de uma decisão histórica que completou 40 anos. O gol de Basílio, aos 36 minutos do segundo tempo do terceiro jogo da final, acabou com o sofrimento da torcida e uma espera de 23 anos. O título de 77 tem um lugar de honra no Memorial do Corinthians. Ao lado das duas taças de campeão mundial, estão as lembranças daquela decisão contra a ponte, um dos grandes momentos da história do clube. Adversários quatro décadas atrás, o lateral Jair Picerne da ponte e o atacante Basílio do Corinthians viraram grandes amigos. O passado, para eles, só entrega boas recordações. É reconhecimento, isso faz bem, isso é bom para nós. Eu estou vivendo hoje aqui do lado de fora, eu estou vendo e vai reviver 40 anos. Hoje, os protagonistas de 77 veem Corinthians e Ponte como bons torcedores. Ponte, não sei... Todo poderoso te manda. E mais dessa história você acompanha neste sábado, às 10h15 da manhã, no Esporte Fantástico.